Certo, mocinha. Eu exijo os impostos. Se você cooperar, não teremos problemas. Jogue a maçã ou sofra as consequências. Eu não quero ter que incomodar o César por isso. Quer saber? Eu nem queria mesmo. Fique com ela. Ela parece podre, igual a você. Igual a todos vocês. Podres até a alma. Então será a guerra. Por sua vontade, não a minha.